Tinha uma amiga que a gente se conhecemos no curso de enfermagem, e era aquela amizade, assim, amizade pra vida toda, a gente sempre tava junto, e quando terminou o cursinho, a gente sempre manteve contato, ela sempre mandava mensagem pra mim, mandava mensagem pra ela, tinha show, balada, em nossa cidade a gente sempre marcava, e se encontrávamos, curtia junto, e quando foi nesse dia, eu tava de folga, e ela me mandou mensagem, né, perguntando se eu tinha alguma coisa pra fazer, eu falei que não, chamou pra gente dar umas voltas no centro da minha cidade, eu topei, fui, aí levei meu cartão pra poder sacar o meu salário, porque era dia de pagamento, pela manhã eu não tive tempo de sacar, eu disse, não, vou levar e saco lá, e aí tudo bem, a gente deu várias voltas, passeamos, ela fez umas compras, comprou umas roupas, e aí eu fui na lotérica mais ela, saquei meu dinheiro, coloquei minha bolsa, fomos no restaurante, almoçamos, e nisso eu precisei ir ao banheiro, achei minha bolsa em cima da mesa, eu tinha muita confiança nela, afinal já era 4 anos de amizade, quando eu voltei do banheiro, cheguei na mesa, ela disse que tava passando muito mal, e que precisava ir pra casa, eu levei ela no meu carro, até a casa dela, e no caminho eu ia percebendo que ela tava bem desconfortável, mas eu não desconfiei de nada, achei que era porque ela tava passando mal, cheguei em casa, que eu fui tirar o dinheiro da bolsa, fui contar, tava faltando 700 reais do meu salário, eu tenho toda certeza que foi ela que pegou no momento em que eu fui ao banheiro, liga aí o que vocês fariam nessa situação, decidi ir pra cá, eu bloqueei ela, não quis mais contato.